Meninas, bom dia, olha minhas vendas, né? Bom dia, boa tarde, né, gente? Então, nas tardes aqui, é barulho, tá? Eu já comecei nas minhas vendas aqui. Tá um sol bacana, tá contribuindo, né, pras vendas, eu potei aqui nas cordas também, aí coloquei ali na mesa, né? Então, tá tudo ok, né? Meus trabalhos, né? Aqui eu ainda não mostrei pra vocês o que eu fiz, além de tudo. Já tem mais ali, gente, mais ali dentro. E, ó. A solda tá ainda forte aqui. Pra vocês verem, né, tem todo o meu trabalho quase aqui. Eu potei ali na janela também, ó. Já tem ali dentro, né, que não tem como colocar aqui. Tem esse portão, mas dá pra abrir, né? Só não abro ele pro carro de cachorro entrar e mijar, né? Porque tem muitos cachorros aqui na rua, graças a Deus. E isso aí, as minhas vendas. Continuando vendendo, né? O sol tá contribuindo, então vamos que vamos, né, menina? Vamos que vamos na venda. Um pouco do que eu tenho, né, mas dá até a imagem. Tá? Aí eu quero fazer uma promoção, né? Essas pessoas vierem, quero fazer uma promoção pra vender, né? Gente, esse tapete aqui eu ainda não mostrei pra vocês. Aqui é uma passadeira, tá? Ainda não mostrei, ainda não botei no... Mas eu já botei aqui, eu terminei ontem ela, né? Tá? O meu desafio, ela é tudo de resto. De sobras, né? De resto não, de sobras. E eu ainda não mostrei ela pra vocês, mas já coloquei aqui. Embora alguém queira, né? Queira ela, eu já vendo, né, gente? Eu vou vender, vou fazer uma promoção pra ver se vendo as minhas peças. Pra ver se vendo ou não. Vou vender em nome de Jesus, tá bom? Aquele suplá também ainda não coloquei lá. Eu coloquei ali. Já se alguém se interesse, né? E já ainda não botei no meu canal, né? E a coisa mais linda que eu fiz foi três. Então eu vou acabar de fazer o bico de acabamento do outro, né? Então, gente. Hoje é sábado. Esse vídeo vai real aí pra vocês no sábado, minha vinda. E ao vivo, a cores. Tá bom? E que Deus possa abençoar, né? A gente tem que se virar como pode, gente. Não dá pra ir correndo, tem que ir andando, né? Então, essas são minhas... Meu jeito de vender, né? Não posso colocar mais lá na frente pra cada poeira. E os carros também dobram. Bem aqui é dobra de carro, né? Então tem que colocar bem aqui. Dá pra ver dali da rua, Dali da... Olha, aquela ali é uma avenida, né? Aí dá pra pessoa olhar de lá, já dá pra olhar. Aqui que tem vendas, né? Então... Tem... Passando carro, passa carro, passa... Passa tudo aqui, gente. É moto, é muito barulho aqui, tá bom? Então um abraço, um beijo pra vocês. E fico todo com Deus. E vamos que vamos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.